Cara, eu tô cansado já de caminhar isso aqui, bicho. Meu Deus. É? É a terceira vez hoje, né? Cara, só que assim, nós temos que resolver isso aí pro Jefinho, cara. Não é verdade? É mais seguro ele ficar lá. Verdade, pessoal, a gente tá aqui com o Dudu, a Lely, a esposa do Dudu. Tá aqui o Jota e vocês tão vendo que o Jefinho não tava. O Jefinho ficou lá no carro. Já comecei o vídeo daqui que a gente veio todo esse percurso aqui, ó. E, cara, quem não viu os outros vídeos... O Jefinho acabou alguma... a Lely viu uma sombra preta atrás do Jefinho. Isso significa que é espírito ruim, né? Espírito maligno, né, Lely? Sim. E essa coisa acabou dominando o Jefinho. Só que, cara, não dá pra gente ir embora. A gente mora longe daqui e já pensou se uma coisa dessa acaba seguindo o Jefinho pra casa? A gente não pode sair daqui sem resolver esse problema. Então a gente falou, Jefinho, tu não tem mais condições de ficar aqui. A gente deixou ele lá no carro, ele tá dentro do carro. E a gente vai entrar, vamos tentar fazer uma sessão de Spirit Box e comunicar com essa entidade. É uma entidade isso ou eu posso chamar de entidade ou de espírito, Lely? É uma entidade, né? Uma entidade maligna? É. Cara, olha só, velho. Tá vendo o Jota? Não tô vendo nenhum Jota de tão escuro. Tá aqui, bicho. Eu me comuniquei com um espírito bom que tava falando pra ele aceitar. Isso. E de alguma forma eles poderiam ajudar ele. Sim. Só que tinha muita coisa ruim também. Olha só. Que tava querendo fazer o mal dele. A Lely tá falando isso porque ela é sensitiva, tá pessoal? É, porque tava bem precária a situação pra ele. Cara, sinistro. Dudu, agradeço aí vocês, né, o Jota. A gente agradece vocês por estar dando esse suporte pra nós. Cara, ainda bem que vocês estão aqui porque senão a gente não ia saber o que fazer, né, Jota. A gente mora longe, né, cara? Eu, particularmente, eu ia achar que era a mesma coisa. A Lely, só pra explicar que um começaram um de bem, né, e o outro era um ruim, né? É, o pessoal acha que tem espírito só ruim? Não, mas tem espírito bom também, que quer ajudar e tal. Espírito de luz, né? É, é. Isso mesmo, isso mesmo. Sim. Cara, é o seguinte, pessoal. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal do Dudu Voltolini. Link tá na descrição junto com o canal do Jota, canal do Jefinho também. Eles produzem um conteúdo bem bacana de terror. Link na descrição. Dá aquela força pra eles que eles estão juntos aqui comigo agora fazendo esse vídeo aí. Passando todo esse perrengue aqui pra resolver agora esse problema. Então, peço pra vocês dê aquela força lá pra eles. Eles vão ficar bem felizes de ver vocês se inscrevendo lá no canal deles. Com certeza. Fechou? Link na descrição aí. Cara, o que vocês acham de nós fazermos o Spirit Box lá no local onde a Lery viu o espírito? Onde o Jefinho teve aquele ataque, né? O que vocês acham? É até, Chamos, pra tentar entender, tentar conversar ali por voz é bom. Porque a Lery, ela não tem tanto entendimento. Sim. Pra conseguir se comunicar bem, certo, né? Pra ver o que realmente quer, né? Por que que tá atacando o Jefinho dessa maneira, dessa forma, sabe? Verdade. Muita raiva, né? Verdade, verdade. Ali não era o Jefinho. O Jefinho é uma pessoa muito boa, né? Sim. Então, tipo, é estranho. Ele gosta de ajudar todo mundo. Sempre brincalhão. Sempre feliz, sabe? Isso aí é muito triste ver, cara. Pode aceitar estranho a gente no carro, ele quieto, não fala pra ninguém. Verdade. Inclusive, isso que o Dudu falou, que ele é muito brincalhão. Durante o dia, vocês têm noção? Durante o dia, o Jefinho foi atacado aqui. A gente encontrou ele pendurado num tronco de... Aqui, ó. Ah, foi esse tronco aqui mesmo, ó. Foi aqui, ó. Ele tava pendurado aqui, ó. Cara, de dia. De dia. Ele desapareceu. O Dudu achou que ele tava brincando. É, eu pensei. Porque o Dudu conhece o Jefinho também fora do canal. O Jefinho é bem espoleta, que se fala assim, né? De zoeira, de brincar. E o Dudu achou que ele tava brincando com a gente. E a gente ficou, cara, mais de 20 minutos procurando o Jefinho. É, daí vocês falaram que vocês já combinaram sobre esse de não brincar nesse momento, né? Isso, isso. É um negócio sério, né? E aí, cara, a gente começou... A gente escutou uns gritos dele, a gente veio atrás dos gritos e encontrou ele aqui pendurado na árvore. Só que antes disso, teve grito de mulher, cara. Teve grito de mulher também. Até agora a gente não sabe como que ele apareceu aqui, porque pra cá é tudo mato fechado, né? E ou, sei lá, como é que ele... E a gente cai pelo outro lado, né, cara? Não tinha como. Até agora eu não entendo, cara. Como que ele conseguiu passar? A gente ia ver ele. A gente tava naquele corredor que ele tava, cara. Ele ia ter que passar por nós lá. É verdade. Aqui tem muita energia de ódio, principalmente até de criança, tá? Olha só. Ódio de mulher, ódio, assim, muito forte. É um local que muitas pessoas passaram por aqui, né? Tu viu? Energia de criança. Lembra do penal que a gente viu cedo lá? É verdade, durante o dia. Verdade. Ela não tava junto. Ela não tava durante o dia. Ela não tava, né? Não, não. Perfeito. E ela não sabe. A gente não comentou disso, porque é um detalhe, tipo, é só um penal jogado no chão. Não tem por que a gente contar isso pra alguém, né? Mas depois acaba colando as ideias, né? É isso que eu falo. Eu disse pra vocês que ela ia vir aqui, ela ia sentir as coisas. Caraca. Enfim, vamos lá, porque também eu já tô cansado de ficar aqui, pessoal. Eu acho que até vocês também já estão cansados, né? Eu acho que é bom a gente resolver isso daí e ir embora, cara. Porque... Olha só isso aqui. Verdade. Tentar... Fazer com que essa coisa não acompanhe. E a gente, muito menos o Jefinho, pra casa, né? Mas olha só esse cenário aqui. Tá maluco, cara? Olha isso. Mano, eu nem lembro mais onde que é a entrada. Eu acho que é mais pra cima, né? É mais pra cima, acho que é bom. Ah, mano. Tá maluco, velho. Cara, eu não tô vendo mais a entrada, cara. Ah, é aqui, ó. É aí? É aqui, eu acho que é aqui. É aqui. É aqui. Mano, mano. Cara. Que isso, velho? Vocês viram, cara? Caiu alguma coisa no meu pé aqui, velho. Aí, veja, mas essas árvores, elas estão muito molhadas, cara. É perigoso. Porque tem muita árvore caída aí. Sim. Ah, mas será que aqueles negocinhos... Eu não vi o que caiu aqui, Galo. Eu vi alguma coisa perto do meu pé aqui. E veio dessa árvore aqui, ó. Nossa. Olha só essa árvore ali. Olha, Lélito, tá pressentindo alguma coisa daqui ou não? É estranho, Chamos. É um misto de sensações. Eu tô preocupado com aquela sombra preta que tu falou que tava atrás do jefinho. Essa coisa não tá aqui agora. É muita coisa. É muita energia acumulada. Tá aqui essa coisa preta, amor? Eu sinto mais a energia lá. Na casa. Meu Deus. É muita. Vamos ver. Olha isso. Isso aqui é enorme, mas eu só vou lá em cima. Daria até pra subir aqui, mas eu acho que é melhor nos ir direto ao objetivo, que é fazer esse contato no Spirit Box. Tá aqui pra mim, então. Opa. Você sentiu isso, Lélito? O que foi? Então, eu ia falar que aqui pra mim já começa a sensação de escuridão, né, vó? Olha só. Mas assim, a gente não olhou pra lá, né? Será que não tinha alguém escondido ali? Não, difícil, né, Dudu? Nesse mato aqui, cara. Você tem morador de rua? Cara, eu vi aí. Lembro que lá eu vim aquela coisa. Verdade, o Jota viu um volto. Você era uma pessoa, mas... Bem lembrado. Ela pode dar escada e eu vi, cara. O Jota viu alguma coisa subir lá. Eu sempre tenho medo dessa. Viu alguma coisa aqui? Alguma coisa andou aqui, hein? Eu ouvi. Eu tenho medo de risco físico, cara. Sim. Sabe? O espiritual, claro, a gente tem que ter respeito, tem que ter medo, só que eu blindo o meu corpo pra entrar nesses lugares, cara. Então assim, nada me atinge, entende? Eu, cara, me apego a Deus e é isso aí, cara. Já tenho medo de pessoa, sabe? É verdade, é verdade. Mas tu vê que o Jefim, ele é mais... As coisas pegam mais dele porque ele é mais fraco, velho. Tu vê como ele ficou alterado ali, cara? É assim, ele pensa muito na família dele. Isso. Isso aí é um ponto fraco. É, ele é muito coração. Ele é um cara muito coração. Mas a gente que tem essa facilidade pra mediunidade, a gente sente que o Jefim é uma pessoa sensitiva. Olha só. A gente já sente, já mesmo. E os espíritos sabem disso e querem que ele aceita, né? E assim, uma pessoa sensitiva é tipo uma esponja, cara. Os espíritos, eles grudam na pessoa, entende? Olha só. Tá vendo, Jota? Não saber lidar. Cara, muitas vezes a gente foi gravar e eu tive que parar a gravação, não postar o vídeo porque ela começou a chorar, começou a, cara, ter umas crises lá por conta disso, cara. Por conta de ser sensitiva, entende? Olha só. Que incrível, né, Jota? A gente, tipo assim, a gente grava, mas nós somos mais aventureiros. A gente não tem muito conhecimento. O único que é o Jefim, assim, que tem essas... E ele descobriu isso depois que ele começou a entrar nesses locais. Eu não sabia disso, cara. Olha aí, deixando, ó. Tá balançando aqui e aqui não. Tá vendo? Ah, verdade, cara. Ó. Cara, tem alguma coisa andando do meu lado aqui, ó. Pessoal, tô parando esse vídeo aqui rapidamente pra falar pra vocês que essa investigação, essa lenda está sendo patrocinada aí pela Blaze. A Blaze é um site de jogos, aí, de entretenimento pra você se divertir. Lembrando que a Blaze é só para maiores de 18 anos e se você não tiver 18 anos, você não pode jogar. A Blaze funciona tanto para computador e também funciona no seu smartphone. Utilizando o cupom CHAMBUS que tá aqui embaixo na tela, você ganha mil reais de bônus e até 40 rodadas grátis pra você se divertir nos jogos originais da Blaze. Galera, mas eu quero deixar um recadinho que é só pra você usar aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Só usa aquele dinheirinho que você tá disposto a perder, ok? A Blaze é um site de jogos de entretenimento, então é pra você usar isso pra você se divertir. Pessoal, hoje a gente vai jogar esse jogo bem bacana aqui da Blaze, que é o Minus. Cara, esse jogo aqui é um dos meus favoritos, eu gosto muito de vez em quando, tô sempre brincando nesse jogo. E como é que funciona? Tem esses diamantes que vocês estão vendo aqui, eu deixei, botei um realzinho aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Tem os diamantes e tem as bombinhas também. Você não pode encontrar as bombinhas, você tem que encontrar só os diamantes. Quanto mais diamante você encontrar, você mais eleva o valor da sua aposta, hein? Vou colocar aqui 200 reais, vou colocar o número de bombas aqui. Vou botar 5 bombas e vamos ver se eu acerto. E vamos ver se eu consigo aí, pelo menos dobrar o valor da minha aposta, vamos ver. É, eu já comecei o jogo aqui, vamos ver se eu acho os diamantes, não posso encontrar as bombinhas, tá? Perdi de cara, hein? Perdi de cara, mas faz parte. Perdi a primeira, mas vou tentar na segunda, tá, pessoal? Botei agora, eu dobrei o valor da minha aposta e vamos ver se eu acerto agora mais diamantes, né? Eu não vou ser muito ambicioso, não. Se eu acertar um pouquinho aqui, eu acho ali que já deu bom, eu já paro. Fechou? Vamos ver. Diamante, diamante, caramba, cara. Diamante também, cara, se eu acertar eu acho que mais um. Vou tentar mais um aqui. Cara, olha só meu valor aqui embaixo, já tá em 974, eu vou tentar mais um. Só mesmo, eu vou nesse canto aqui. Cara, já tá em 1270 e ralda, eu vou fechar aqui, cara. Vou fechar aqui que já tá bom. Vou retirar, ó, multipliquei por 3,20, ganhei 1.279, o dinheiro já tá na minha conta lá em cima. E é isso. Feito, ganhei, parei, também perdi a primeira e ganhei a segunda, vou parar por aqui. Parar por aqui porque já tô com o meu lucro, então é isso. Por isso que eu digo, joga com responsabilidade, porque na Blaze você ganha e você também perde. Usa só aquela gravinha que não vai fazer falta aí pra ti. Não vai deixar de comprar comida pra botar no jogo. Isso aqui é só pra você jogar como um entretenimento, como uma brincadeira. Combinado? É isso aí então, pessoal. Essa é a Blaze. Lembrando que a Blaze é só para maiores de 18 anos. E se você utilizar o cupom CHAMBUS que tá aqui embaixo na tela, você pode ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis aí para novos usuários. O depósito mínimo é de um real pra você se divertir nos jogos. E é só pra você usar aquela grana que não vai te fazer falta. E se você não for maior de 18 anos, não jogue. Combinado? Agora, bora voltar pro vídeo que o vídeo tá bom demais e a gente não pode perder a continuação. Bora lá! Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Lery, tu consegue ver alguma coisa aqui ou não? Pois é, estranho, né? Parece ser o... Então vocês ouviram o barulho aqui, né? Aham. Cara, tem alguma coisa andando aqui. Muito estranho, cara. Vamos lá resolver isso que eu também vou... Olha só isso aqui. Olha isso, ó. Isso aqui é de arrepiado, né? Olha só. Opa, olha que vento gelado que sai de dentro. Não é? Tá vendo uma rajada? Ó. Rajada de vento gelado saindo aqui, ó. Mano. Ele tava... Ele tava dando barulho ali antes, cara. Vocês viram que deu estoura aí? Ó. Olha só. Mato mexendo ali embaixo. Mas pode ser bicho. Às vezes pode ser aquele espírito que vão bater, né? É, mesmo? Aham. Pode tá tentando brincar com a gente? Sim. Pode tá tentando brincar com a gente. Tem alguma coisa andando aí, ó. Cara, tem alguma coisa andando ali, velho. Mano. Cara do céu. Cara do céu. O que foi? Olha, tá me tremendo, velho. Ah, foi? Tá me tremendo, cara. Cara, eu vi o Jefinho ali, velho. O que? Eu vi o Jefinho ali na porta, cara. O Jefinho, velho. Ô, Jefinho. Cara, eu vi o Jefinho aqui, velho. Cara, vocês não viram o Jefinho aqui, velho? Não. Ô, Jefinho. Ô, Jefinho. Calma, Jefinho. Ei. Ó. Calma. Cara, eu tenho certeza que eu vi o Jefinho aqui, cara. Ele tava aqui na porta. Mano. Eu vi o Jefinho ali na porta, cara. Eu vi ele aqui, eu tenho certeza que eu vi ele, cara. Não, não tem como. Vamos voltar lá no carro, velho. Ô, eu quero lá ver se ele tá lá. Não, não tem como. Vamos lá, vamos lá, cara. Cara, eu vi ele, cara. Eu vi ele na porta, parada. Ô, Jefinho. Jefinho. Cara, ele tava ali na porta, parada, olhando pra gente, cara. Ô. Curta, meu. Pra mim, esse espírito aí, cara, esse espírito aí tá materializando a imagem do Jefinho. Caraca. Será, velho? Cara, se o Jefinho não tiver, se o Jefinho não tiver no carro, eu não sei nem o que fazer, cara. Eu tenho certeza do que tu viu ali. Eu tenho certeza absoluta que eu vi ele, cara. Pô, então é aquela coisa, velho. Aquela coisa que acabou... Vendo a própria imagem do Jefinho, velho, velho. Vamos lá, vamos lá ver. Meu Deus do céu, até chegar lá agora, velho. Ô. Ô, vocês são testemunhas que o Jefinho ficou lá no carro, né? Vocês são testemunhas. Se eu soubesse, eu tinha filmado que ele tava lá. Quero lá filmar, mostrar que ele tá lá. Caraca, velho. Eu tenho certeza que era ele, cara. Certeza, Jota. Certeza que era ele, cara. Certeza. Olha, meu Deus do céu. Ó, até a bateria aqui já tá pintando, cara. Tem medo que ela não descarrega. Acelerar lá. Eu vou na frente aqui, que se desligar a bateria, eu não quero fazer corte aqui no vídeo. Vamos lá. Ónimo. Ô, e se ele não tiver no carro, cara? Ó. Não tem como ele... Cara... Eu só tenho esse caminho aqui, né? Não tem como ele... Mano, não acredito, cara. Olha só o caminho que nós percorremos, cara. Ele ficou lá no carro, velho. A bateria tem que aguentar, cara. A bateria tem que aguentar. Não tem como ele. Meu Deus, meu Deus Ai meu Deus, que as minhas 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 Oh, a chave do carro ficou com ele, Jota Ficou com ele, né? Oh, cara, isso não pode ser bom, velho Olha só o trajeto, tá maluco? Oh, Jota, se ele não estiver no carro, o que nós vamos fazer, cara? O que? Se ele não estiver no carro, Jota Olha, coisa que eu tropecei aí Desliga a luz e por causa da rua O carro tá lá Cheguei, Jota Ai meu Deus, cara O vidro tá aberto Cadê ele, cara? Ai meu Deus, ele tá aí Tá ali? Ai meu Deus, cara, graças a Deus tu tá aqui, cara O que foi, mano? O que foi, mano? O que foi, mano? Cara, eu não consegui falar de tanto que eu corri, velho O que que deu, mano? Caramba, deixa eu me recuperar O Dudu e a Leandro estão de testemunho, Jota O que que deu? Eu vi a tua imagem se materializar lá dentro, cara Lá naquela porta, lá, velho Juro pela minha vida, cara Né, Jota, vocês não viram? Tu viu, né, Dudu? Eu não vi, não Vocês não viram? Eu não vi Ninguém viu? Não Mas vocês viram que eu gravei? Que eu saí gravando que eu saí que nem um louco, né? Só eu vi, ninguém viu Cara, eu achei que mais alguém de vocês tinha visto, cara Será que gravou, cara? Eu vou parar o vídeo e vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Vou parar o vídeo aqui Viu, cara? Cara, o pessoal tá aí conformado aqui, velho Ele tava parado na porta, tu viu? Eu tô incrédulo Não pode? Agora tu me disse, como é que ele apareceu lá em cima Aí eu já corri na porta ali e ele notava como é que ele tá dentro do carro, velho Primeiro que assim, cara, não dava tempo dele chegar antes da gente Não tem condição Até se tivesse ele mesmo lá, mas não dava tempo, cara Mas isso aí, por que será que aconteceu isso, Lely? Cara, eu não consigo explicar Primeira vez que eu vejo isso na minha vida É, sério, na moral Ó, velho, seguinte Calma, Gefinho, ó Vamos fazer o seguinte Mas antes de nós sair, vamos ali dentro e vamos fazer uma oração pra... Gente, ó, pessoal, é o seguinte A gente vai entrar ali e vamos fazer uma oração Vamos Será que essa... Nada acompanha o Gefinho Calma, Gefinho, mas vamos lá Mas eu não quero mais voltar lá nesse lugar não, hoje não, pessoal Não tem condição Cara, eu vim correndo lá de cima aqui pra 100 quartos no vídeo Pra mostrar pra ele que tava dentro do carro Eu já vi a gente de Savaiá de fazer uma oração e a gente já volta, fechou? Fica aí Nós vamos só na entrada ali, na entrada vamos passar o portão ali Eu acho que estando dentro do terreno já é o suficiente, né? É, tchau Tchau Eu vou lá, já voltamos aí, tá, Gefinho? Cara do céu Tá bom, mano, tá bom Tchau Tchau Tchau